E hoje é dia de notícia boa aqui nesse canal, porque finalmente o Instagram liberou e está liberando aos poucos uma função que todo mundo queria há muito tempo, que é o famoso mute. Se você caiu de paraquedas aqui, aqui no canal eu falo de fotografia, principalmente para quem não é fotógrafo, fotografia de celular e outras dicas simples para você fazer fotos melhores sem precisar de muito equipamento ou gastar muito dinheiro. Se você é novo, não esquece de se inscrever. E no meu Instagram você consegue ver as minhas fotos, o bastidores de algumas das minhas imagens, receitas de edição para você e também mais algumas dicas direto no Instagram Stories. O link para me seguir está na descrição desse vídeo. Antes de eu te mostrar bem rapidinho como funciona, porque é uma função bastante simples, vou tirar algumas dúvidas que já apareceram e que eu sei que vão continuar aparecendo. Primeiro e mais importante, não, não se preocupe, porque ninguém vai saber se você deu mute nessa pessoa. A pessoa que você vai dar mute não vai saber disso de maneira nenhuma. Ela não vai receber uma mensagem em nenhum piscante dizendo, fulano te deu mute, vai brigar com ele. Não, a pessoa não vai saber, então fique tranquilo quanto a isso. Perceba que é uma preocupação das pessoas, ai se eu der mute numa pessoa o que vai acontecer? Nada. Só vai acontecer que você não vai ver as publicações da pessoa. E depois você vai me arrepender, não tem problema, você vai voltar no perfil da pessoa e desmutar, essa palavra nem se existe, a pessoa e eu já vou te mostrar como. É só uma função para você não ver as fotos da pessoa no feed ou os Stories ou os dois, caso você não queira parar de seguir a pessoa para não ficar meio chato por alguma razão, mas também você não está muito afim de ver tudo que ela posta. Funciona de um jeito muito simples, vou mostrar para vocês aqui, vou dar mute na minha segunda conta para não ficar chato, né, então fica melhor. O que você vai fazer? Você está lá vendo o feed da pessoa, você não precisa entrar no perfil dela se você não quiser, você vai naqueles três pontinhos de qualquer imagem da pessoa e vai ter lá embaixo a função mute. Quando você clicar no mute, ele vai te dar duas opções, você pode mutar só as fotos do feed, os Stories continuam, você pode mutar Feed e Stories, a pessoa some de vez do seu Feed completo, em cima e embaixo. E você pode escolher se você dá mute só nas histórias da pessoa, se você dá mute nela inteira. E é como mágica, a pessoa some do seu Feed na mesma hora, você continua seguindo, mas você não vê nada do que ela faz. Se você se arrepender depois, ah não, vou voltar a ver as fotos do fulano, é simples. Você entra no perfil da pessoa, vai lá nas opções e tira o mute também, sem problema nenhum. Instagram começou a liberar essa função nos últimos dias, então se ainda não apareceu para você, deve aparecer em breve. E antes que você venha brigar com a minha pessoa, porque o seu Instagram não tem alguma função, tem um vídeo aqui no canal em que eu te expliquei direitinho porque que infelizmente o Instagram não libera tudo para todas as contas ao mesmo tempo e que infelizmente a gente tem que ter um pouquinho de paciência quanto a isso. Mas o mute está aí funcionando já para alívio de muita gente. Essa semana vai ter bastante coisa sobre Instagram e dicas de fotografia que vão te ajudar no Instagram também aqui no canal. Não esquece de se inscrever se você é novo, dá um joinha nesse vídeo, me conta se a função já apareceu para você, dá uma procuradinha aí, a gente se vê amanhã. Tchau!